Very Perry é a cor do ano 2022, segundo a Pantone, e nós nos inspiramos nessa cor para fazer esse vídeo. E hoje a gente vai mostrar para vocês o passo a passo de como foi feito esse vídeo, desde a captação até a edição. O primeiro passo para fazermos um vídeo é a pesquisa e em seguida o roteiro. O roteiro é o passo inicial para darmos forma ao vídeo que queremos fazer. No roteiro, o ideal é sempre inserir o máximo de informações possível. Neste roteiro, por exemplo, inserimos algumas imagens além do passo a passo das cenas em texto, para poder construir a ideia do vídeo final antes de iniciarmos a produção. E de produção, que a gente utilizou no vídeo Very Perry Macarron, foram esses objetos aqui. Cartolina, que a gente utilizou como fundo. Então essa cartolina nesse tom meio lilás, meio lavanda, que é o tom mais próximo da Pantone Very Perry, que a gente na pós chegou exatamente no tom. Macarron, que é o nosso objeto principal do vídeo. E esses são lindos. Essa alturinha redondinha de madeira, ela vem nesse tom aqui, ela todinha nesse tom. Você acha em lojinha de construção. E aí é só lixar e pintar na cor que você quiser. Essa aqui a gente deixou branco e a gente vai utilizar branca mesmo. E é só. De produção, só isso. A gente vai focar realmente no movimento, como vocês puderam ver no vídeo. Pra essa cena, a gente começa fazendo a arrumação com todos em cena. E aí a gente vai fotografar, porque a gente vai animar um stop motion pra eles surgirem nessa cena. Então a gente vai começar fotografando a cena toda. E aí depois a gente vai tirar um de cada vez e clicar. Tira um, clica. Tira outro, clica. Tira outro, clica. E na pós é que a gente vai animar essas fotos. E aí a gente vai fazer eles aparecerem e saírem um de cada vez. Pra cena do macarrão girando, a gente vai usar furadeira e um palito de churrasco. A gente pega o macarrão, prende ele aqui no palito e grava ele girando. E aí na pós a gente apaga tudo e fica com ele livre pra gente trabalhar do jeito que quiser. Essa sequência do macarrão caindo e depois dele girando, a gente vai fazer tudo em stop motion. E pra isso vamos pegar o macarrão e o nosso palitinho de churrasco e fazer ele caindo. E pra disparar sem a câmera tremer nem nada, a gente usa um disparador externo. Pode ser com fio, pode ser sem fio, pode ser pelo celular. Qualquer coisa que você não encoste na câmera pra evitar de tremer. Agora a gente vai pra cena mais difícil de todo o vídeo. É a cena de mordida. E a gente vai usar uma técnica milenar de gravação de vídeos pra fazer mordida, que é... Morder mesmo. E é a melhor parte. Agora eu vou mostrar pra vocês de uma forma bem resumida como foi feita a edição desse vídeo. Mas antes de começar, se você tá gostando desse vídeo, deixa o seu like que isso ajuda bastante o nosso canal a crescer e esse vídeo a chegar a mais pessoas. Beleza? Então vamos lá. Essa introdução tem dois momentos. Uma é essa do texto entrando, que é uma animação toda feita aqui no After Effects, com texto, com esse shapezinho aqui. E essa explosão, que são dois vídeos de estoque que eu peguei no Envato Elements. Que é esse aqui, junto com esse outro aqui. Botando os dois juntos, fica esse efeito de uma explosão com partículas, com tudo. E aqui a gente botou na cor do Very Perry e juntamos na composição aqui. E é isso. Essa cena a gente fez da seguinte maneira. Foram dois vídeos. Esse aqui empurrando o macarrão pra fora da base. E esse outro aqui, que a gente ficou rolando os macarrons de um lado pro outro. E utilizamos diferentes momentos desse vídeo pra montar a cena toda. Usando muito trabalho de máscara. Tem um vídeo aqui, que a gente botou a máscara pra ficar só o macarrão rolando por cima do fundo. Um outro aqui. Eles ficaram independentes e a gente conseguiu trabalhar aqui, botando vários macarrons juntos. Como se tivessem vários rolando ao mesmo tempo. Mas na verdade, são momentos diferentes do vídeo que a gente juntou aqui. E ficou assim. Nessa cena, precisou apagar a mão aqui. E isso foi feito através de trabalho de máscara também. Que aqui foi feito no After Effects. Ó. Foi recortado aqui. Deixa eu desligar essa máscara. Ó. Tá aqui. E aqui a gente eliminou. Porque eu já tinha aqui um fundo sem nada vazio. Que eu peguei um frame do vídeo vazio. Coloquei aqui. Inclusive, isso aqui foi feito uma junção de dois vídeos. Porque como o vídeo foi gravado na vertical, a gente tem essa cena. E essa cena vazia. Então foi feita no Photoshop a junção desses dois. Pra poder andar pra lá e pra cá. Colocar com ele. Como se estivesse fazendo um movimento de câmera. Pra direita. Só que são dois takes separados com a câmera estática no tripé. E aqui a gente tem a mesma coisa. Os dois vídeos com a máscara. Se eu tirar o fundo. Deixar só eles. Tem o segundo vídeo aqui recortado. Tem uma foto da base. E tem o outro aqui. Só rolando. E aí aqui junta. Os dois com o outro vídeo. Que quando a gente coloca o fundo. Parece que é uma coisa só. Dá essa ilusão de que a câmera andou pra direita. Essa cena aqui, como a gente já falou. Foi um stop motion. Que a gente fez várias fotos. Isso é uma foto. Outra foto. Outra foto. Outra foto. E assim por diante. E formos só colocando na sequência. E depois ao contrário. Pra dar esse efeito. Só isso. Essa cena aqui dos macarrões voando. Girando. Foi basicamente pegar. O take que a gente gravou lá. Com a furadeira e o palito de churrasco. Foi esse take aqui. E a gente vem e faz o recorte aqui no After Effects. Eu peguei três takes diferentes. Recortei todos eles. E aí quando a gente coloca o fundo. Tá aqui ó. Os três macarrões. E esses movimentos aqui de girando. É tudo feito na animação. De rotação e posição aqui no próprio After. Essa sequência final aqui do macarrão caindo. Girando e mordida. Todo feito em stop motion. Sendo que essa queda aqui. A gente teve que fazer o recorte do macarrão. Foto a foto. Pra eliminar o palito de churrasco que tinha aqui. E aqui já emenda com a próxima cena. Que é só aquela foto que a gente fez. Uma foto cada. O giro. Foto a foto. E colocamos na sequência aqui. E ajuste de velocidade. Que aí ele dá o giro. Essa cena da mordida. Mesma coisa. Como a gente já mostrou como foi feita. Várias fotos em sequência. Pra fazer essa animação do stop motion. E aí o resultado. É isso. Dá uma impressão de um negócio só. E esse foi o processo de criação desse vídeo. Se você gostou. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. E se você quiser ver mais vídeos desse por aqui. De bastidores. Ou até mesmo. De vídeos mais detalhados sobre o processo de edição. Deixa um comentário aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí